Eeeh! Ha ha! Boas, pessoal! Daqui, falofumonas e sejam bem-vindos de volta à nossa ilha deserta. Estamos aqui em Stranded Deep. Eu acho que este jogo é lindo. Olhe para este sol. Nós estamos aqui para continuar. Pessoal, eu queria agradecer a quem gostou do primeiro episódio. E nós vamos ter que encontrar uma forma de derrotar estes tubarões. Nós não podemos andar aí simplesmente desprevenidos. Portanto, temos aqui uma pedra, pessoal. E o que nós vamos fazer agora é dar uma porrada nela. Ok, se eu conseguisse acertar era ótimo. E conseguimos assim dois Rock Shards. Temos aqui mais batatas. Ok, pode ser sempre útil. Nós vamos deixar... Acho que só podemos levar quatro itens. Por exemplo, em Minecraft é uma stack. São 64 itens. Aqui só podemos levar quatro. Mas vamos fazer uma coisa chamada lança. Todos sabem o que é uma lança. Ok. Vamos deixar aqui estes pauzinhos. E vamos apanhar estas pedras que eu deixei por aqui. Onde é que estavam as pedras? Supostamente... Ah, está aqui. Ok. Rock Shards. E está aqui outra. E nós vamos colocar agora aqui perto deste monte. E é assim que nós craftamos os itens. Nós juntamos tudo e depois aparece a receita. Vamos fazer isto. Ok. E... Olha para isto. Isto é a nossa lança. Como é que isto funciona? Ah, ok. Eu pensava que nós atirávamos a lança. Mas parece que só dá assim um golpe meio estranho. Acho que está na altura de ir para outra ilha, pessoal. Eu não sei se eu devia dormir ou não. Eu não sei como é que se faz uma cama ainda. Portanto, também é complicado. Vamos só tentar destruir esta coisa. A ver se aparece mais algum item. Ah, ok. Está a aparecer mais coisas para fazer. Hum... Será que nós podemos... Eu não queria comer! Eu não quero comer um cocô! Cocô... Ah... Não! Porquê que eu estou a comer? Eu não quero comer batata também. Eu só queria craftar um item. Porque... Ok. Vamos deixar isto aqui no chão por agora. E vamos ver o que é que nós podemos craftar. Se aparecer ali. Ok. Ainda só podemos craftar as mesmas coisas. Portanto, não é muito interessante. Está a ficar de noite. E está finalmente de dia, pessoal. Portanto, vamos explorar e vamos tentar encontrar coisas novas. Eu vou poupar ao máximo este meu raft. Nós vamos tentar ir até aquela ilha. Por que não? Eu vou poupar este meu barco e vou fazer algo novo. Eu fiz uma coisa chamada martelo. Que é basicamente... O mesmo... Tem basicamente o mesmo processo. Ah... Que... Que é... Que o machado. Estava a faltar a palavra. Ok. Portanto, nós vamos pegar nisto. Vamos colocar aqui as... Não! Eu não queria tentar fora o martelo! Ok. Vamos pegar nestas... Ah... Nestes pauzinhos! Ah... Pegar um também aqui. E colocamos oito juntos. Depois pegamos o nosso martelo. E usamos ele para criar uma foundation. Se nós usarmos esta foundation em terra. Ela vai criar basicamente uma casa. Mas nós ainda não queremos isso. Portanto, vamos colocá-la... Aqui. Ah! Eu preciso... Ok! Yeah! Olha para isto! Ok, podes parar! Já chega! Portanto, vamos utilizar isto. Pessoal, é bom que isto seja seguro para andar. E vamos dar o fora daqui. Ah... Eu vou-me agachar só para não cair. E vamos até a outra ilha! Estou super curioso se vamos encontrar... Algo horrível ou não. Eu, pelo que eu sei, existem alguns barcos que são navegáveis. Ou seja, existem alguns dos barcos... Ah... Como esses destruídos que andam por aí. Mas que na realidade funcionam. E este também é um dos meus objetivos. É tentar encontrar um barco... Que nós consigamos utilizar. Portanto, temos que utilizar uma coisa desta de madeira. Basicamente. Mas é, esta vai ser uma viagem bem longa. Nós temos, pelo menos, alguma... Esqueci da comida! Ok! Temos batatas e temos uma... Uma garrafa d'água. Eu só não sei como é que eu vou encher a garrafa d'água. Porque, supostamente, se utilizar a água do mar, ela vai estar salgada. E não vai ser potável. Portanto, vamos até a outra ilha tentar encontrar uma forma de apanhar mais água. E tentar evitar ao máximo tomarões. Por favor, tomarões, sejam simpáticos comigo. Ah... Por agora, acho que está tranquilo. Ah... Eu queria mostrar um pouco debaixo de água. Será que... Será que é uma boa ideia? Ou será que devíamos aproximar-nos primeiro daquela ilha? Eu não sei. Vamos só andar mais um pouco. E vamos tentar encontrar algum barco, alguma... Algum mistério debaixo de água. Porque esse é um dos pontos fortes deste jogo. Nós vamos encontrar imensas... Ah... Imensos segredos subaquáticos. Ah... Por aí... É... Para além de tubarões. Também é um belo segredo. É um segredo... Não! O que aconteceu? O meu barco destruiu... Não me digam... Não! Não! O meu barco destruiu-se! Porquê que isto aconteceu? Agora vamos ter que ir a nado! Ok! Ótimo, pessoal! Nós estamos agora sem qualquer tipo de embarcação. Porque ele decidiu se destruir do meio do nada! Ok! Pelo menos nós temos uma lança. Nós vamos poder utilizar-se se for realmente necessário. E estava só aqui explorado debaixo de água. Será que nós podemos apanhar estes ítems? Ok! Acho que não. Vamos ter cuidado com os tubarões. Vamos em direção... Eu não sei se posso morrer afegado também. Essa é uma coisa... Má! Ok! Vamos voltar a... Eu acho que estou morrendo afegado. Eu não sei porquê, mas eu acho que estou morrendo afegado. Ah! Estou a ser... O que é que está a acontecer? Eu não faço ideia. Parece que aquela ilha está cada vez mais longe. Eu não entendo. Ah... Mas é! Nós temos um relógio também, pessoal, como eu falei. Eu só esqueci de mostrar isto. Nós temos ali a nossa vida que está... A meio... Ok! Algo que parece... Aquela ilha parece que está a ficar mais perto. Eu não sei. O que é que se passa? Qual ilha é mais perto? Eu não... Eu não sei. Ah... E depois temos também a saúde e a hidratação... Ah... Temos... Hidratação e fome. Portanto, temos de ter atenção a essas coisas. Ok! Eu acho que estamos a chegar àquela ilha. Ah... Portanto, o que nós vamos fazer é pegar... Na nossa mão e nadar a sério. Estamos a chegar na ilha, pessoal. Vejam! Esta ilha é enorme! Ok! Eu espero que não haja tubarões por aqui. Por acaso, não me atacou nenhum pelo caminho. Eu tive sorte! Eu devo dizer que sou uma pessoa com sorte. Ah... Mas encontramos uma nova ilha. Uma nova... Ah... Ilha por explorar. E está aqui um barco. Bem à entrada. Que nós vamos, obviamente, explorar. Eu queria só ver se tem aqui alguma coisa interessante. Algo... Novo. Tem aqui madeiras aleatoriamente colocadas. Ah... Hum... Tem aqui mais madeira. Certo! Esta ilha é um pouco estranha, na realidade. Vamos até àquele barco. Vamos tentar descobrir se desta vez eu consigo apanhar alguma coisa dentro do barco. Muitos disseram que eu podia tentar... Ah! Deixa-me subir! Ah! Ok! Por favor, deixa-me subir! Eu não consigo subir! Não! Como é que eu vou subir? Ok... Eu não consigo subir. Para alguma razão é impossível subir neste barco. Será que nós vamos ter que encontrar um raft? Será que nós vamos ter que destruir uma árvore? Provavelmente nós vamos ter que mandar uma árvore abaixo. Ah... E vamos construir rapidamente um raft novo. Eu sou o dono desta ilha! Está a ficar neveiro! Está a ficar uma neblina estranha no ar. Ah... Portanto isto não deve ser bom. Carincais morra! Ok! Mas estamos... Peço desculpa! Ah... Nós vamos utilizar agora o nosso martelo e vamos pegar nestes itens... Não! Enganei-me! Ok! Nós precisamos estar isto no chão. Ok! E agora nós precisamos fazer uma foundation novamente. E vamos colocar isto dentro de água. Como é óbvio! Vocês já sabem! Agora nós podemos utilizar as nossas técnicas de navegação para sair daqui. Estão querendo gays? Há uma estrela de mar! Ok! E vamos só tentar descobrir o que é que está dentro deste barco. Eu não sei se as pessoas querem que eu continue ou não. Eu espero continuar a contar com o vosso apoio. Era... Era demais! Está vermelho aqui! Será que alguém... Cortou-se aqui dentro ou algo assim? Eu não faço ideia. Ah! Estamos dentro do barco! Ok! Hum... Será que é uma boa ideia estar com uma lança na mão? É que eu não quero morrer! Eu não quero morrer! Tem aqui um barco... Uma... Uma coisa salva-vidas! Parece que não funcionou de muito! Parece que as pessoas morreram na mesma! Hum... Vamos entrar aqui neste? Oh! Ok! Hum... Tem aqui uns barris! Ok! E tem aqui... Nada! Eu estava à espera de encontrar alguma coisa de especial, mas parece que isto não tem absolutamente nada! Hum... Será que temos aqui... Podemos destruir estas coisas? Não! Não podemos destruir nada! Eu estava à espera de melhor! Nem podemos apanhar pedras sequer! Uau! Provavelmente vai ter loot no futuro! Vai ter coisas para nós apanharmos! Neste momento só tem uns barris que podem provavelmente ser utilizados no futuro para usar combustível na embarcação! E agora como é que nós temos aqui? Oh! Que salto da fena! Eu não me digam que estou preso! Ah! Eu estou preso! Eu não acredito! Não! Deixa-me sair daqui! Ok! Eu acho que consegui... Ah! Não consegui sair nada! Ok! Eu acho que estou preso aqui dentro pessoal! Eu no entanto vou terminar por aqui! Muito obrigado pela vossa companhia pessoal! Nós terminámos numa nova ilha! A nossa... Ilha! Oh! O que é isto? Eu não faço ideia de que barulho é este! Mas é! Muito obrigado pela vossa companhia pessoal! Espero contar com o vosso apoio novamente! Se querem que eu continue... Yeah! Muito obrigado pela vossa companhia pessoal! Um abraço e até à próxima!